Fala aí, fãzinho, fala aí, fãzinha. Cara, série Netflix, aquele casalzinho de maluco, a Alyssa, aquela menina meio suicida, de boca suja, insuportável, o James, letárgico, fica seguindo ela o tempo inteiro. Dois anos depois, eles estão mais velhos, sofrendo as consequências do que eles fizeram na primeira temporada, lá mataram o professor, e a vingança, a vingança disso tudo. A gente tem a Bonnie, nova personagem, maluca, maluca igual a eles, chegando nessa segunda temporada de The End of the Fucking World. Cara, eu gosto muito dessa série, hipster, humor negro em inglês. The End of the Fucking World, segunda temporada. Cara, olha só, essa temporada é um pouco mais lenta do que a primeira. As duas temporadas eu comparo ao seguinte, longa-metragem, longa-metragem tipo o filme de Stephen King novo, três horas de duração. Cara, duas horas e quarenta pra primeira, duas horas e quarenta pra segunda, é rapidinho, você entende a história desse casalzinho de malucos, o que acontece com eles. Essa segunda temporada é mais das consequências, eles estão mais depressivos ali, principalmente o James, James mais depressivo. A Alyssa, mais maluca, quer sair na estrada, a mina foge do casamento, larga pra fugir com o James de novo. Só que nessa história a gente tem o flashback da vingança. A gente surge a Bonnie na história. A Bonnie era a namorada do professor, que eles mataram, e vai atrás deles pra se vingar, pra matar eles. Só que na verdade não é matar, ela vai meio que ver de coé. Ver de coé de quem matou o namorado dela. Na verdade o professor merecia morrer, o cara era muito safado. A garota vai pra cadeia por causa dele. The End of the Fucking World, segunda temporada. 2017 foi a primeira, dois anos passaram. A meninada ficou mais velha, eles estão bem mais velhos. Lá fora, a crítica, 96% pra primeira temporada. A segunda temporada ficou só com 90%. Um pouco mais lenta, um pouco mais introspectiva essa segunda temporada. Mas eu gostei, tem os seus momentos mais fortes, e momentos de suspense também. A Jessica Bardem é a Alyssa. Ela fez Sophie no filme Hannah. O personagem da Alyssa, a gente vê ela sofrendo nessa temporada. Ela tá sofrendo, ela fica meio no trauma de ter matado o professor. No final da temporada tem até um pensamento de suicídio dela. Porque na verdade ela é muito suicida e insuportável. Eu vou falar que a maior piada dessa temporada é no final, quando ela zoa, quando o James vai despejar as cinzas do pai. Ela consegue zoar com isso. Então, o Alex Slaughter é o James. Ele fez jogo da imitação, fez Black Mirror. Sinceramente eu não lembro qual episódio de Black Mirror que ele fez. Cola aqui embaixo, fala pra mim qual episódio. O James letárgico, andando atrás da Alyssa o tempo inteiro. Mas cara, ele gosta muito dela, ele sofre muito. Tá mais depressivo nessa temporada, porque ele tomou um tiro, ficou sem andar. Mas a relação entre os dois, esse humor negro entre eles, essa relação que eles quase não se encostam, é muito maneiro. A gente tem a inserção dessa nova personagem, maluca, igual os outros dois. Ela busca vingança ali, ela tem um planinho de vingança. Vai stalkeando eles o tempo todo. É a Naomi Ock, é a Bonnie. Essa menina vai fazer Star Wars. Vai virar bonequinha em Star Wars. Vai ser a Janna, o nome da bonequinha dela, na ascensão Skywalker. Ela já tinha feito Lady Macbeth, já tinha feito The Five. Cara, eu gostei muito do personagem dela. Ela me lembra bastante a Tessa Thompson. Ela é bonita. E ela consegue ser bem maluca, o olhar dela. No final da temporada tem a cena na cafeteria. Ela toca o terror. Mas na verdade ela quer ver colher. Ela quer conversar com eles. Porque ela é tão doida quanto eles. Bom, o showrunner da série é o Charlie Covell. E quem escreveu essa história em quadrinho, que inspirou a série, é o Charlie Fossman. Na verdade eu acho que é a mesma pessoa. Falando em quadrinho, o Charlie Fossman vai lançar uma outra série dele em quadrinho. É uma série bem legal. Esse quadrinho é bem bacana. É o I'm Not Okay With This. Esse quadrinho é bem legal. A música do mesmo compositor de A Praia, é o Garron Crosstown. Cara, a música dessa série é um caso à parte. Tem música em todo episódio. Cada episódio tem umas 5 ou 6 músicas. A música toda no clima indie, no clima folk. Tem o Richmond Blues também, com calto e bem forte. Então é isso aí, fãzinho, fãzinho. Eu gostei dessa segunda temporada de The End of the Fucking World. Não é tão boa quanto a primeira. Ela é um pouco mais lenta. Mas eu senti a necessidade de ser mais introspectiva. Pra passar a depressão desses personagens. A necessidade deles de resolver a vida ali. Ou não resolver. Simplesmente dar o rolezinho deles ali. E ver de coé. Que é bem normal dessa galera. O final é bem interessante. Só achei que o personagem da Bonnie ficou meio abandonado. Eu não sei direito. Escreve aqui pra mim o que aconteceu com o personagem da Bonnie. E querendo conversar comigo sobre essa série de humor negro bem interessante. The End of the Fucking World. Eu gosto muito do casalzinho do James, da Alicia. A Bonnie entrando nessa história. Tipo um triângulo de loucos. Malucos. Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Who's the one you want? Sister Shotgun. It's a nice day for a white wedding. E aí